Temdoe, 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 temdoe Vem cá doou Qual vaqueiro nordestim Morre sem deixar Tostã E seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Se eu cantar, meu irmão Temer criativo Tengo, lengo, lengo Canta comigo Tem todo mundo Tengo, lengo, 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 lengo E aí, caduou Sacudido numa copa Desprezado do Senhor Só lembrar do cachorro E ainda chora Sua dor É demais Tenta dor A chorar Por amor, por amor, por amor, por amor Tem, 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 tem Vocês Tenta dor O meu cabelo já começa prateando Mas essa povo ainda não desafinou A minha voz, vocês reparem eu cantando É a mesma voz de quando meu reinar começou Tira-lngerte, pendeira Tira-lngerte, cuma-oera Tira-lngerte, cuma-oera Modestria Modéstia a parte, mas se eu não desafio, desde o tempo de menino, em eixo do meu sertão. Cantava solto, que nem se engarrava a dia, e é por isso que hoje em dia, ainda sou o rei do baian. Cantava solto, que nem se engarrava a dia, e é por isso que hoje em dia, ainda sou o rei do baian. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte e centro inteiro, onde reinou o baian. Se eu mereci, minha coroa de rei, nessa sempre eu orrei, foi a minha obrigação. Se eu mereci, se eu mereci, minha coroa de rei, nessa sempre eu orrei, foi a minha obrigação. TV Criativa.com